Bom dia a todos, é um prazer estar mais uma vez com vocês e hoje, aqui no Information Show na web, nós vamos ter a apresentação especial da SMR. O tema é como o blockchain impacta o mundo dos processos e dos documentos, do BPM e do ECM. E quem vai fazer essa apresentação para a gente de hoje é o Rafael Bortolini, especialista, consultor de mercado. Mas antes da gente iniciar a nossa apresentação de hoje, eu tinha que, como sempre, né, para variar, tenho um recadinho para vocês. Eu gostaria de destacar aqui o nosso convite para todo mundo, acompanhar todas as sextas-feiras o Information Show na web, com uma série de apresentações inéditas, super importantes e super interessantes para o mercado. A grade de apresentação, vocês podem acompanhar no site, no www.informationshownaweb.com.br. E vocês vão saber as próximas apresentações, ok? E lembrando também o convite que nós já fizemos, reiterando o convite que nós já fizemos para vocês, no próximo dia 17 de novembro, nós estaremos realizando presencialmente o ECM Meeting Educação, no Hotel Golden Tulip, aqui em São Paulo, na Alameda Santos 87, bem pertinho da Paulista. Se vocês quiserem conhecer a grade do evento, quem são os especialistas que vão estar lá, então eu peço por gentileza também que vocês entrem no outro site, no ecmmeeting.com.br barra 2016. Ou se vocês quiserem ter mais informações e fazerem suas inscrições, vocês podem ligar aqui para a gente, o telefone da gente, vocês já sabem, 011-3392-4111, ok? Aguardo vocês. E agora, então, vamos começar a nossa apresentação de hoje, da SML, e eu peço que vocês recebam o nosso convidado, Rafael Bortolini. Muito prazer, Rafael, estar aqui com você hoje, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, agradeço a todo o pessoal da organização do Information Show na web, e agradeço a presença de todos hoje neste evento. A gente vai estar falando hoje sobre um assunto muito importante, muito interessante, muito novo, que é a ideia, os conceitos e o funcionamento do blockchain. O que é o blockchain? Por que a gente está falando tanto sobre isso no mercado? Como é que isso impacta as organizações, tanto empresas financeiras, como de praticamente todos os outros setores? E qual é a relação disso também com o BPM e com o SM, que são duas áreas de conhecimento que a gente trabalha bastante. Então, meu nome é Rafael Bortolini, eu sou diretor de P&D da SML Brasil. Como diretor de P&D e inovação, a gente sempre está buscando, desenvolvendo, tentando construir novas tecnologias e tentando entender o que está no mundo, está vindo de novo e como é que isso impacta nas operações do dia a dia das empresas. Nossa apresentação vai ter mais ou menos 40 minutos e vocês podem ir colocando perguntas e questões pelo chat ali e a gente vai responder no final, tem um espaço de perguntas. Foi à disposição aí para qualquer dúvida. Agora eu vou compartilhar o PowerPoint aqui, eu acho que vocês vão ver a minha tela. Vamos ver se vai dar tudo certo. Acredito que vocês estejam vendo a minha tela agora. Então, vamos lá, pessoal. Qualquer dúvida aí, só a gente ir colocando no chat, mandando por e-mail também. Vamos começar a nossa jornada no dia de hoje. Blockchain, BPM e ECM. Então, como eu estava comentando, eu sou diretor de P&D e inovação da SML, tenho mais de 15 anos de atuação na área de BPM. Meu foco é muito tecnologia mesmo. Eu tenho trabalhado a maior parte desses 15 anos na área de BPM, na área de processos e mais recentemente no mundo de ECM também. Na área de BPM, eu já participei de quatro projetos premiados internacionalmente pela WFMC. Também fui um dos responsáveis pelo SEBOC versão 3, que é um livro manual de boas práticas de gestão de processos de BPM aqui no Brasil. É a tradução para o modelo brasileiro. A parte de tecnologia tem vários capítulos ali que foi eu que escrevi. Aqui na SML Brasil, a gente trabalha principalmente com as tecnologias de ECM, BPM e assinatura eletrônica, que é o mote, a questão jurídica que liga essas duas coisas. Hoje nós vamos estar falando um pouco também de assinatura eletrônica, porque como vocês vão ver, o blockchain tem um impacto bastante grande nas questões jurídicas também. A questão de assinatura, de validade e outros assuntos. A SML também está presente hoje em São Paulo, em Porto Alegre, e há mais de 20 anos no mercado, ajudando as maiores organizações do Brasil nas áreas de BPM, processos e ECM, documentos. Algumas das coisas que eu vou falar para vocês, elas vêm sendo pesquisadas pela minha diretoria, desde o início desse ano, pelo menos, de participar de dois grandes eventos mundiais, o BPM Next e o N Conference. O BPM Next ocorre na Califórnia todo ano, e o N Conference ocorreu em New Orleans esse ano, cada ano ele acontece no local. A SML esteve presente nesses dois eventos, e são eventos de nível mundial onde a gente se senta e conversa com analistas do setor, da área de BPM e ECM, com outros fornecedores mundiais, com grandes clientes mundiais que implementam essa tecnologia. Dessa troca de ideias, das palestras, etc., a gente começa o nosso roadmap de trabalho de tecnologia, tentando entender quais são as principais tendências na área, para onde é que o mercado está indo, e o que vai impactar os nossos clientes aqui no Brasil nos próximos anos. Então, muitas das coisas que eu vou estar falando para vocês hoje têm na origem esses dois grandes eventos que aconteceram no início desse ano, e os quais a gente já está agendado para ir no início do ano que vem, os dois eventos já estão marcados, março e abril de 2017. Vou começar falando um pouquinho sobre o barulho do blockchain. Antes da gente entrar necessariamente no que é o blockchain, uma aura de mistério em volta do blockchain, eu vou estar mostrando para vocês por que esse assunto é tão importante. Uma breve pesquisa na internet, notadamente em inglês, porque ainda é um assunto muito recente, uma breve pesquisa no Google com a palavra blockchain, você vai ser surpreendido com manchetes bem chamativas, manchetes bem impactantes. O pessoal tem dado realmente um grande destaque ao assunto. Aqui eu trouxe uma notícia, por exemplo, blockchain e automação de contratos, ou smart contracts. Por que blockchain é importante? Aqui eu tenho uma outra notícia, essa mais chamativa ainda. Por que blockchain vai mudar o mundo? Olha só o tamanho, olha só o nível de impacto que nós estamos falando aqui do blockchain. Por que o blockchain vai mudar o mundo? O blockchain é a coisa mais importante de TI da nossa era? Então, como vocês podem ver, realmente o barulho em torno do termo blockchain é muito grande. Muita gente fala sobre esse assunto. Aqui já em português, a revolução do blockchain vai transformar a maneira como os negócios são feitos. O blockchain é uma revolução que mudará o século XXI. Nossa, é um impacto muito grande. A gente, olhando essas notícias aqui, a gente pensa, bom, a gente tem que estudar esse assunto. A gente tem que ir atrás, tem que entender, tem que ver como é que isso aqui vai mudar o meu negócio, como é que isso vai mudar o negócio dos meus clientes, das nossas empresas. O Richard Bronson, que é o fundador da Virgin Group, ele afirma que o blockchain é uma revolução econômica. Não é só uma revolução tecnológica, é uma revolução econômica. Alguns dizem que é a maior revolução desde o próprio surgimento da TI. Para vocês terem uma ideia do tamanho, do impacto que nós estamos falando aqui. Fintechs e blockchain. Fintechs são as startups na área financeira. Fintechs e blockchain. Estamos vivendo uma revolução, outro manchete que realmente desperta essa curiosidade, essa reflexão sobre o impacto dessa tecnologia no mundo de hoje. Uma breve pesquisa também na ferramenta Google Trends. O Google Trends é uma ferramenta gratuita que permite que você acompanhe a evolução da pesquisa de palavras-chave no mundo ao longo dos anos. Então, você consegue... Não tem números absolutos, porque isso é uma informação confidencial, mas em termos relativos. Esse gráfico é um gráfico de termos relativos. O blockchain ali começou a ter algum chamado, alguma pesquisa em 2013, e a gente começa a ver um crescimento praticamente exponencial a partir de 2015, indo na sequência para 2016. Então, as pessoas estão realmente pesquisando sobre isso, as pessoas estão procurando sobre este assunto, e as empresas estão realmente interessadas em entender melhor um pouco sobre o blockchain. E eu espero hoje poder ajudar um pouco nessa caminhada aí de todo mundo. Vamos falar, então, agora sobre os conceitos básicos do blockchain. Eu vou tentar explicar essa aura de mistério que envolve esse termo, né, e essa tecnologia. E para falar disso, a gente não tem como falar de blockchain sem falar de Bitcoin. Vocês vão entender esse relacionamento aqui logo na sequência. Vamos falar sobre alguns conceitos básicos. Vocês imaginem duas pessoas, o João e a Maria, e o João e a Maria querem fazer uma transação comercial. Isso acontece milhares de vezes no dia a dia das pessoas. Cada pessoa individualmente passa por dezenas de transações comerciais no seu dia a dia. Uma transação comercial no mundo analógico, a Maria entrega um produto, uma mercadoria, ou mesmo um serviço para o João, e o João retorna para ela um dinheiro, né, e no mercado analógico, uma moeda ou uma cédula, um documento físico monetário. Esse é o modelo tradicional de transação comercial ao qual a gente está acostumado aí há pelo menos aí 4 mil anos, vamos dizer assim, de surgimento da escrita. Mais recentemente, nos últimos aí 15, 20 anos, com o surgimento da própria internet, nós começamos a ter a questão ainda da transação do produto físico, mas a transação comercial, o valor monetário, passou a ser em diversos momentos do nosso dia a dia, digital. Então aí você tem o surgimento de toda a tecnologia bancária, o surgimento dos cartões de crédito, dos pagamentos eletrônicos, dos TEDs, dos DOCs, de todas as transferências de dinheiro que acontecem no mundo dos computadores, como o Bitbyte, sem eu ter mais o dinheiro físico. Isso traz um grande impacto no nosso dia a dia, um grande impacto nas relações comerciais entre as pessoas e entre as empresas também. Uma das grandes dificuldades e um dos grandes desafios da transação comercial digital é um problema que vem sendo estudado há muitos anos, que é o problema da não replicação. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenha um arquivo digital no meu computador, uma foto, ou um MP3, um vídeo, alguma coisa desse tipo. Como vocês sabem, hoje é muito fácil eu simplesmente copiar e colar esse documento eletrônico, esse documento digital, e replicar ele várias vezes. se o meu dinheiro é totalmente digital, e se o meu dinheiro está armazenado, por exemplo, no meu computador, o que eu impede de eu copiar e colar esse dinheiro digitalmente? Certo? O que impede de eu gastar esse dinheiro várias vezes, o dinheiro que eu não tenho? Então, por exemplo, se eu sou o João, eu poderia estar pagando para a Maria, poderia estar pagando para o Carlos, para o Luiz, e usando o mesmo dinheiro que eu tivesse se não existissem controles muito robustos para não permitir que isso acontecesse. O controle que existe hoje e que a gente está acostumado a lidar, e ele é tão comum que não se torna um problema, são os bancos. As instituições financeiras que existem no mundo são elas que permitem que o dinheiro digital exista e que ele não seja replicado, que ele não seja fraudado, que ele não seja multiplicado. Os bancos, eles fazem um trabalho muito parecido com aquele caderninho de entrada e saída de material, de entrada e saída de dinheiro, o que era feito antigamente no caderninho, hoje em dia é feito através de bancos de dados muito poderosos que gerenciam as transações comerciais. Então, no momento em que eu passei um dinheiro digital, eu fiz uma transação monetária via um canal digital para a Maria, o banco que está por trás gerenciando essa operação financeira, ele registra essa alteração e ele tira esse dinheiro do meu crédito diminuindo o saldo da minha conta bancária impedindo que eu faça uma nova transação usando esses mesmos créditos financeiros digitais. Este é um modelo ao qual nós estamos acostumados até hoje. Ao qual nós estamos acostumados, se você for pensar bem, não é tão antigo assim. Ao qual nós estamos acostumados há 20, 30 anos. E todo o resto da humanidade a gente não tinha essa estrutura que a gente estava acostumado com o dinheiro físico. Hoje em dia, para os bancos permitirem que isso aconteça, os bancos têm que ser quase como exércitos armados, porque eles têm que proteger esse banco de dados. Esse banco de dados que centraliza essas transações financeiras digitais, ele tem que ser extremamente protegido, porque você tem dados confidenciais ali dentro, ele tem que ser a prova de fraude. Tanto que hoje as instituições financeiras do Brasil e do mundo, elas investem milhões e milhões de dólares em segurança. Tanto em segurança da informação, quanto em segurança física mesmo. Nós estamos falando de data centers protegidos, armados, securitizados, e por aí vai. Para que não tenha nenhum tipo de fraude, para que não tenha nenhum tipo de roubo desses dados digitais. imagina se um hacker, por exemplo, invadir o banco de dados central de uma instituição financeira de grande porte e o estrago que ele poderia estar fazendo hoje. Isso é muito dinheiro, isso envolve uma infraestrutura muito grande hoje que os bancos têm que lidar. Então, isso que eu mostrei para vocês até agora é a contextualização do mundo de hoje. Essa abordagem, entretanto, essa abordagem atual, ela possui alguns problemas, ela possui alguns problemas e esses problemas geraram algumas críticas, geram algumas críticas de algumas partes. Entre elas, as taxas e os custos elevados que nós temos que pagar. Então, assim, não só o banco é um intermediador, mas aqui a gente pode expandir esse conceito do intermediador que traz essa segurança jurídica entre as duas partes, por exemplo, para os cartórios, para os governos, para as instituições que atuam como uma parte intermediária que me garante a segurança da transação. E essa parte, ela cobra uma taxa, como todo negócio, ela tem que ganhar o seu dinheiro, ela cobra uma taxa e isso aumenta os custos aí, proporcional ao volume de transação que está sendo feita. Outra questão é a própria capitalidade e acessibilidade. Apesar de toda a aparente onipresença das instituições financeiras, por exemplo, estima-se que hoje dois bilhões de pessoas no mundo não possuem conta bancária, não têm acesso aos meios de pagamento e instituições financeiras tradicionais e por isso ficam extremamente limitadas o seu acesso aos mercados, por exemplo. E o último problema é a própria privacidade e segurança, porque ao passar o controle da transação financeira para uma instituição terceira, de certo modo eu estou dando um aval para a instituição financeira de que eu confio na instituição financeira e eu estou passando uma coisa aqui no Brasil é protegida por lei, inclusive, que é a minha segurança monetária, o meu sigilo bancário, eu estou passando o meu sigilo bancário para o banco controlar essa informação. Então, existem algumas questões relacionadas à privacidade, segurança, acesso de governos, se a gente está falando em termos de mundo, a gente ouve de países que têm uma interferência muito grande no cidadão, que têm acesso a informações da população que não deveria ter e que nem está regulamentada em lei que pode ter e por aí vai. Então, tem uma série de questões isso de você estar passando o controle, passando essa informação para um terceiro. Mais recentemente, na verdade, há quase sete anos, um grande esforço mundial foi criado para criar o que seria uma moeda totalmente digital, dando origem ao Bitcoin. O Bitcoin, que você já provavelmente ouviu falar, é uma moeda totalmente digital, mas além de ser uma moeda totalmente digital, a principal característica dela é que ela é uma moeda totalmente descentralizada. Primeiro que ela não está vinculada a nenhum grande país, a nenhum grande banco central, por exemplo, a nenhuma instituição bancária específica e por isso ela tem uma série de características e questões diferentes. O Bitcoin não é a única moeda digital que existe em todo o mundo, existem várias outras moedas digitais, o Bitcoin é a moeda mais conhecida. Vocês já vão entender qual é a relação do Bitcoin com o blockchain que é o tema de hoje. O nosso tema não é Bitcoin, eu não vou entrar em detalhes aqui do Bitcoin. O Bitcoin, basta a gente saber nesse momento que ele nasceu como um esforço coletivo de diversas pessoas espalhadas no mundo para criar essa moeda. A grande revolução do Bitcoin não é o Bitcoin propriamente dito. Não se tem certeza inclusive se o Bitcoin vai sobreviver. Se você hoje quiser comprar moeda Bitcoin, moeda eletrônica, no próprio site da organização que determina os padrões de comercialização do Bitcoin, eles explicam muito claramente que você não deve botar todo o seu dinheiro em Bitcoin, que você deve cuidar porque é uma moeda volátil, é uma moeda cuja cotação varia muito, você está com um risco muito grande de botar suas economias em Bitcoin e ela é encarada hoje principalmente como uma moeda laboratório. Então, por favor, não coloque todo seu dinheiro em Bitcoin. Não se sabe o que vai acontecer com o Bitcoin no futuro, existem muitas críticas sobre ele enquanto moeda, porém, e aqui vai o grande impacto do nosso dia a dia, porém, para o Bitcoin funcionar, foi criada uma infraestrutura por trás e essa infraestrutura se chama blockchain. Então, o blockchain é a infraestrutura e alguns poderiam dizer que o blockchain seria um paralelo ao banco de dados do banco, da instituição financeira, por exemplo. o blockchain é como se fosse um banco de dados que gerencia as transações financeiras que são utilizadas no Bitcoin. A questão principal é que sem o blockchain o Bitcoin não conseguiria existir. E hoje, muitas empresas no mundo e as próprias instituições financeiras tradicionais estão de olho no blockchain e não no Bitcoin. por o blockchain prover uma abordagem muito revolucionária, e a gente já vai ver os detalhes dela, que vai permitir grandes novos negócios serem lançados no futuro. Então, o blockchain, na verdade, ele é encarado hoje como um habilitador de novas oportunidades de mercado, de novos negócios no mundo. Então, vamos entender o blockchain aqui, primeiramente, como um banco de dados separado do modelo tradicional bancário financeiro. O blockchain, ele é uma alternativa não só ao modelo financeiro tradicional, mas como ao modelo do serviço terceirizado, do ente terceirizado ao seguro. Então, por exemplo, o blockchain é uma alternativa a intermediadores de negócios. Hoje, por exemplo, você tem marketplaces de negócios, diversos sites da internet que promovem o marketplace de negócios de maneira segura, porque duas partes não se conhecem e elas precisam fazer uma transação comercial. Como é que você garante a segurança? O blockchain é uma alternativa a isso. O blockchain é uma alternativa aos cartórios que a gente não conhece no Brasil, que também fazem o mesmo papel de promover uma segurança entre relações entre terceiras partes. E nesse contexto, o blockchain é uma alternativa descentralizada, anônima, segura e robusta. E eu vou entrar em cada um desses detalhes aqui ao longo dessa apresentação. Decentralizada, pessoal, eu diria que é a característica número um do blockchain, porque o blockchain não está armazenado nos bancos de dados de uma instituição X ou Y. O blockchain está armazenado na internet. Então, os dados de todas as transações financeiras que ocorrem o Bitcoin, eles estão armazenados em milhares, em centenas de milhares de computadores espalhados pelo mundo inteiro. Eles não estão armazenados em um computador só, atrás de muros grandes e elevados. Eles estão armazenados em milhares de computadores. Você pode fazer o download do blockchain assim que essa apresentação terminar. Você pode entrar no Google e botar download do blockchain, por exemplo, você vai baixar uma série de arquivos que hoje estão perfazendo mais ou menos 80 gigas. Não é muita coisa, mas esse volume é que cresce todo dia. Você pode fazer esse download e você vai ter uma cópia do blockchain no seu computador. Ao mesmo tempo, o blockchain é uma alternativa anônima, porque se você baixar o blockchain, você vai ver milhares de transações financeiras que estão acontecendo, mas você não vai conseguir ver quem está fazendo essas transações. Você não vai conseguir entender quem faz essas transações aqui. Você não vai entender isso aí, você não vai ver o nome das pessoas. Ela é também muito segura, porque ela é prova de fraude, então você não vai conseguir, por exemplo, mesmo que eu baixe o blockchain no meu computador, eu não vou conseguir alterar os valores das transações monetárias que estão lá dentro. E ela é muito robusta também, porque permite que isso aqui cresça de modo bastante significativo, ela permite uma grande utilização para N casos. Pessoal, eu vou entrar agora um pouco num papo mais técnico, eu vou sair um pouquinho do papo de negócio, depois eu volto para o papo de negócio. Eu acho importante a gente falar sobre esse papo técnico, para a gente poder justificar essas coisas. A gente, principalmente eu como responsável por uma área de P&D, eu tenho que ter uma responsabilidade sobre as coisas que eu estou falando, então botem seus capacetes, nós vamos passar aqui por cinco slides um pouquinho mais detalhados, depois a gente volta aqui para o papo de negócio. basicamente quando eu vou fazer uma transação monetária entre o João e a Maria, por exemplo, o João e a Maria eles vão dizer que eu quero comprar bitcoins. Para eu comprar bitcoin, eu vou ter que fazer um doc, um TED, para uma instituição, para um dealer, para um negociante e eu vou passar reais para essa pessoa. Hoje, para vocês terem uma ideia, um bitcoin é igual a dois mil e poucos reais. É bastante coisa, a proteção é bem elevada. No momento em que o dealer recebeu o dinheiro em reais, ele vai me retornar uma chave. E para quem é da área técnica e trabalha com segurança, é como se fosse uma chave privada do mesmo sistema de chaves duplas usado na área de assinatura e certificação digital. Então o Joãozinho aqui, ele tem uma chave e essa chave ele tem que guardar de modo muito seguro. Tem gente que imprime isso, guarda embaixo do colchão, tem gente que usa softwares de carteiras eletrônicas, tem gente que guarda isso no celular, você tem que guardar como se fosse uma senha para sua conta bancária. Quando eu vou fazer uma transação financeira com outra pessoa, a outra pessoa ela não vai me dar essa chave, ela vai gerar para mim um chamado endereço, que é esse número de baixo aqui. esse texto compridinho aqui. Cada transação financeira que eu faço em uma moeda eletrônica digital é gerado um novo endereço. Então a cada transação uma chave privada vai gerar uma chave pública, que é esse endereço de baixo aqui. E eu vou dizer para a Maria, Maria, me passa a sua chave pública, na verdade eu vou dizer, Maria, me passa seu endereço, esse é o termo address, que é usado nas transações do Bitcoin. E eu vou passar, vou fazer uma transação, eu vou passar, por exemplo, um Bitcoin para a Maria para esse endereço. Então, se você for, e essa informação ela vai ser armazenada no blockchain. Então o blockchain ele vai armazenar os endereços e ele vai armazenar o valor da transação que foi armazenada. O interessante é que pelo sistema de chave pública e privada, o blockchain tem armazenado a chave pública. E através da chave pública, que é esse textinho aqui, eu jamais vou conseguir chegar no nome da Maria. Eu não consigo saber quem fez essa transação. é impossível eu saber quem fez essa transação. Eu só sei que ocorreu esta transação. Então, esta é a primeira grande característica a questão do anônimo da transação do blockchain. Existem diversos sites na internet, como blockchain.info, que permitem que você consulte o blockchain sem precisar baixar ele para o seu computador. Então, aqui, por exemplo, nós estamos vendo uma tela de consulta de uma transação financeira de o que eu não tenho a menor ideia de quem fez e eu não tenho nem como saber quem fez. Mas essa transação aqui ela tem algumas informações. Ela tem aqui o primeiro campo marcado maior aqui é um código que representa essa transação financeira. Depois aqui eu tenho o endereço da pessoa que mandou o dinheiro e aqui do lado direito da pessoa que recebeu o dinheiro. eu tenho aqui o valor monetário que foi 0.5 bitcoin cerca de mil reais mais ou menos e eu tenho aqui a hora da receptação onde essa transação foi feita dia 2 de 11 de 2016 a 19h40. Essa é uma data carimbada é uma data real é uma data de segurança que o blockchain provê. Nessa transação financeira também foi cobrada uma taxa de 0.0009 bitcoins por ter sido usado um dealer que executou esse negócio aqui em nome das partes. Esta é a informação básica que o blockchain vai me dar. E com base nesta informação básica um mundo de revolução pode se dar e eu vou mostrar para vocês nos próximos slides como é que uma coisa que parece assim tão básica e tão pouca pode dar um impacto assim tão grande. Tá. 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 Por que o blockchain é tão seguro? Essa é uma outra questão. Esse aqui pessoal não se assustem esse seria o meu slide mais técnico aqui da nossa apresentação. Então eu vou explicar aqui vou falar um minutinho aqui com quem é da área mais de segurança da área mais técnica. Tá. Vocês imaginam o blockchain pelo próprio nome diz né chain vem de corrente é uma corrente de blocos essa é a analogia a metáfora que é usada. Tá. essa é a metáfora que é usada. Então o blockchain ele ele é um conjunto de blocos de transações. Então cada bloco é composto por N transações. Tá. Cada transação dessas cada bloco na verdade que é inserido nesse banco de dados ao ser inserido no banco de dados ele armazena um identificador aqui no caso um hash que se chama do bloco anterior. então em termos simplificados as informações que são armazenadas no blockchain elas são criptografadas mas elas são criptografadas de modo que cada linha que é inserida nesse banco de dados ela usa como chave de criptografia uma linha anterior. Uma transação que é feita no Brasil por exemplo entre o João e Maria ele ela pode ser ela vai usar no meio dessa criptografia questões que foram ou informações que foram utilizadas por uma por exemplo uma transação comercial que aconteceu ontem entre uma pessoa da China e do Japão essa ligação e esse conceito é um conceito fundamental do blockchain porque ele faz uma ligação entre os dados de modo que se eu tentar alterar uma transação que aconteceu por exemplo há um mês atrás um modelo tradicional eu daria um comando de atualização no banco de dados no update por exemplo eu não vou conseguir porque se eu fizer isso eu vou estar quebrando todo o banco de dados porque todos os dados estão ligados um no outro isso significa que uma vez que uma informação seja inserida no blockchain eu não consigo mais tirar nunca mais eu não consigo mais alterar a informação porque se eu alterar a informação eu vou estar quebrando o hash dessa informação este é o conceito e notem que este conceito eu posso aplicar em casa eu não preciso usar o blockchain do bitcoin na verdade hoje existem diversos blockchains existem diversas redes de blocos de dados na internet assim como muitas empresas tem criado seus próprios blockchains ele é uma filosofia ele é um jeito de eu criar uma estrutura de dados dentro da minha empresa com uma alta segurança robustez e de maneira anônima o último papo técnico que eu vou falar aqui é o impacto é o papo do hash e que é o que impacta diretamente o ECM e o BPM porque até agora eu não falei de ECM e BPM eu falei de transações financeiras onde é que entra Rafael o BPM e o ECM aí todo documento digital pessoal todo documento que eu tenho no meu computador um documento que foi digitalizado por exemplo um documento que já nasceu na forma eletrônica como uma imagem um PDF um TIFF um PNG um Word um Excel um PowerPoint uma foto um vídeo uma música todos os documentos digitais que existem eles podem ser representados através de um código binário um 0 e 1 um 0 e 1 um 0 e 1 a gente já viu isso em filmes isso era uma novidade para ninguém ninguém precisa saber esse 0 e 1 essa representação binária ela não é do nosso interesse a questão principal é esse código que a gente tem aqui do lado existem funções matemáticas que são largamente utilizadas no mercado que se chamam funções matemáticas de hash a função matemática de hash é um algoritmo de hash na verdade que ele transforma qualquer documento digital em uma assinatura uma assinatura única aqui no caso eu tenho um exemplo de uma assinatura única de um documento esse conjunto aqui de letras e números ele é uma assinatura única de um documento então por exemplo se eu pegar um documento Word um contrato e passar por uma função de hash essa função de hash vai me gerar uma assinatura que é esse hash se eu alterar uma vírgula nesse documento se eu alterar qualquer coisa nesse documento e passar de novo essa função de hash ele vai me gerar uma assinatura completamente diferente existem N sites na internet que fazem esse trabalho para você você carrega o documento lá e ele gera um hash para você isso é a coisa mais fácil do mundo é a coisa mais comum do mundo tem biblioteca tem coisa paga tem coisa de graça você pode fazer isso da maneira que você quiser o importante é que dois documentos diferentes nunca 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 vão gerar o mesmo hash se você estiver utilizando uma função de hash mais moderna eles nunca vão gerar não vai ter uma colisão de hash isso permite representar todos os documentos digitais que existem no mundo através de um código único especial esse slide pessoal apesar de parecer complexo ele é o grande segredo do nosso powerpoint de hoje da nossa apresentação de hoje a tecnologia filosofia de blockchain permite que eu armazene não só transações financeiras de bitcoin de reais de dólares mas ele permite que eu armazene o hash de documentos digitais então isso quer dizer que eu posso armazenar no blockchain seja no blockchain do bitcoin ou seja em qualquer outro blockchain que exista ou qualquer outra estrutura de dados de blockchain privada ou pública eu posso armazenar assinatura de documentos digitais dentro desse banco de dados global distribuído e ao fazer isso eu estou fazendo uma marca como se eu estivesse cravando com uma faca na minha pele eu não consigo mais tirar isso nunca mais uma vez que essa informação que esse hash entrou dentro do blockchain eu estou gravando para todos sempre que aquele documento existiu naquele formato naquele momento naquela hora e naquela data esta informação pessoal é exatamente a informação que um cartório te garante hoje é exatamente a informação que uma instituição financeira te garante hoje é exatamente a informação que um governo te garante hoje ao te dar uma certidão de alguma coisa por exemplo eu posso estar gravando uma informação para todos sempre dentro desse banco de dados global distribuído então ufa acabou o papo técnico vamos para o papo de negócio novamente onde eu vou falar um pouco agora sobre as aplicações isso aí tá Rafael isso tudo muito bonito mas o que que eu uso isso o que que muda no meu dia a dia quais são as possibilidades de negócio o que que pode melhorar para mim o blockchain então em termos de resumo ele permite armazenar informações na nuvem e ao usar o modelo de reche eu posso armazenar qualquer informação qualquer informação na nuvem de maneira segura confiável e perpétua sem a necessidade de intermediários tá entrando no nosso complemento de hoje sobre ECM e BPM ECM e BPM são duas áreas de conhecimento de tecnologia de gestão que tratam justamente da gestão de informações a nível corporativo ECM é o conjunto de todas as tecnologias estratégias ferramentas que visam justamente tratar de documentos digitais né entre as áreas de conhecimento de ECM está justamente a garantia da segurança da autenticidade de um documento da existência do documento num dado momento numa tabela de temporalidade de um documento por exemplo né e o BPM por outro lado é toda a tecnologia a filosofia de gestão que vai me mover essa informação ao longo da empresa que vai construir essa informação e vai mover a informação do Rafael que passa pro João que passa pro José que passa pra Maria então é a transladação dessa informação ao longo da empresa justamente por essas duas disciplinas ECM e BPM elas trabalharam justamente com o documento digital a informação digital essas duas disciplinas são as duas disciplinas hoje mais impactadas pelo blockchain e onde existem mais oportunidades de negócio tá aqui por exemplo eu tenho um exemplo de um software nosso um software de BPM né aqui a CML produz CML é uma das pioneiras do Brasil nas áreas de tecnologia de BPM e ECM onde eu tenho um vamos dizer assim um log de auditoria aqui uma sequência de etapas com o nome da pessoa a data e a hora de ações ou decisões que foram tomadas em um processo de negócio uma solicitação que foi feita alguém aprovou outra pessoa rejeitou outra pessoa aprovou em determinado momento aqui eu tenho informação que o Leonardo aqui aprovou uma determinada informação dia 9 do 3 às 10 e 15 tá se eu clicar nessa linha aqui eu vou o sistema vai me trazer uma série de informações me mostrando o que exatamente o Leonardo aprovou e nesse caso aqui é uma solicitação de compra eu não tenho informações eu tenho dados aqui como se fosse um pedido de compra de produtos tá bem simplificado aqui tá pessoal então aqui alguém estava pedindo para comprar um monitor uma placa de vídeo um carro HDMI etc foi feito uma cotação aqui de cerca de 500 reais uma compra pequena o Leonardo aprovou isso aqui e no momento que o Leonardo aprovou isso aqui foi gerado um hash de todos os dados desse pedido e da própria ação de aprovação do Leonardo e este hash foi salvo no blockchain essa é a informação que eu tenho ali que as informações foram registradas do blockchain com o código e tal com este código aqui se eu pegar esse código e ir no blockchain.info por exemplo eu não vou conseguir saber os dados da compra eu não vou saber porque o blockchain tem que tratar as coisas de maneira anônima então eu não vou saber que o Leonardo aprovou uma compra tal mas eu vou saber que esta este hash dessas informações existiu naquele momento porque se em vez de 496 reais com 0,04 centavos alguém entrasse no banco de dados ali por exemplo mudasse para 0,05 centavos o hash dessa informação seria completamente diferente e ao ser completamente diferente não bateria mais com o hash que está armazenado no blockchain me indicando de modo muito explícito e direto que houve uma fraude neste processo ou que houve algum tipo de problema nisso aí então ao armazenar a informação no blockchain notem eu não estou armazenando a informação propriamente dita eu estou armazenando o hash da informação de modo a tornar seguro e anônimo porque através do hash eu não consigo chegar na informação original mas ao realizar o hash da operação novamente eu posso comparar com o hash que está armazenado no blockchain e aí eu vou poder comparar se os dois forem iguais significa que a informação não foi modificada com o tempo e que realmente essa compra existiu nestes termos e que realmente o Leonardo aprovou nestes termos naquele momento aqui a mesma coisa um documento eletrônico armazenado dentro do software DCM por exemplo ao final do documento eletrônico nós incluímos uma ficha de leitura onde eu tenho que este documento ou o hash deste documento foi armazenado no blockchain com o transaction ID tal ou transação tal buscando essa transação e essa informação é pública no blockchain eu posso encontrar e ver se bate com o hash deste documento se bater com o hash deste documento quer dizer que este documento existiu naquela data e ele não foi modificado desde então este documento ainda existe pessoal isso parece uma coisa muito simples mas primeiro não é simples e segundo o impacto disso aí pessoal é inacreditável nós já vamos ver alguns exemplos aqui de negócios na sequência aqui nos últimos slides então qual é o impacto disso aqui para os principais mercados para as empresas etc para as instituições financeiras as instituições financeiras na verdade hoje são as principais beneficiárias do blockchain elas são as pioneiras são quem está usando hoje os principais bancos brasileiros estão fazendo pilotos estão estudando o blockchain porque o blockchain permite uma redução drástica de custos com segurança e infraestrutura o blockchain aumenta a capilaridade e o potencial de atendimento das instituições financeiras o blockchain permite novos serviços para clientes e o blockchain permite diminuição no custo de assessment de clientes ou seja na verificação de novos clientes então os bancos as seguradoras elas têm muito a se beneficiar e eu diria principalmente com uma redução muito grande aqui com uma gama nova de serviços que podem ser promovidos as fintechs que são as startups na área financeira elas também podem se aproveitar muito do blockchain porque elas conseguem montar novos serviços financeiros sem ter todo o investimento necessário para criar uma infraestrutura comparável a das grandes instituições financeiras uma infraestrutura de dados de banco de dados de segurança etc então isso aqui é uma grande oportunidade para fintechs criarem novos serviços na área financeira os governos aqui a gente tem até uma notícia que Dubai quer todos os documentos do governo do blockchain até 2020 também tem-se a beneficiar muito do blockchain por trazer mais segurança e transparência nas informações nas contas públicas por exemplo nas compras públicas armazenar as informações disso serviços para pessoas e empresas alvarás de funcionamento todos esses documentos as negativas que os governos hoje dão eles poderiam estar armazenando essas informações do blockchain dando segurança para as pessoas que estão participando das transações e eventualmente inclusive talvez o fim da necessidade de cartórios isso é uma coisa que eu particularmente não sei julgar mas as pessoas que deram origem à criação do blockchain trabalham com esta ideia ok que o blockchain poderia eventualmente um dia trazer o fim da necessidade disso para as empresas em geral uma segurança muito maior nas transações financeiras com outras partes e transparência também entre governos e comunidade por exemplo uma empresa não exemplo uma empresa S.A. que hoje tem que registrar uma série de documentos para as instituições financeiras poderia registrar as informações no blockchain dar o código de transação para as instituições de controle de transparência de compliance e as instituições de controle vão ter certeza que aqueles documentos ali estão armazenados que estão realmente esses documentos são os corretos que estão lá dentro para você para mim para você para pessoa física a gente com o blockchain tem mais possibilidades de realizar transações comerciais a gente pode melhorar a nossa identificação frente a governos e empresas uma possível diminuição de custos de serviço em geral e uma diminuição geral da burocracia em geral dos serviços que são solicitados então são muitas as oportunidades aí que nós temos por fim pessoal já encaminhando aqui para o final da nossa apresentação eu vou mostrar alguns casos de uso de blockchain caso você queira pesquisar um pouco mais sobre isso aprender esse aqui é um site que existe que você pode entrar chama Proof of Existence ou Prova de Existência você pode carregar um documento aqui é como se ele fosse um cartório na internet mundial você pode carregar um documento aqui dentro e ele vai armazenar o resto desse documento para você no blockchain ele vai fazer toda a parte técnica você não precisa entrar nos bits nos bytes você simplesmente joga o documento ali dentro ele não vai armazenar o documento então você mantém a segurança daquele documento ele vai armazenar o resto desse documento ele vai cobrar uma taxa para fazer isso porque ele é o chamado dealer esse é o modelo de negócio dele e eu fazer isso ele vai te dar o número da transação do blockchain que foi feito com esse número de transação você tem a segurança para todo o sempre que aquela informação foi marcada no tempo e na história lá dentro esse aqui é um outro que faz um serviço muito parecido o StampD ele usa até a palavra notário notarize proof of ownership de qualquer criação digital eles estimulam que por exemplo eu sou um artista eu escrevi uma música eu escrevi um poema eu escrevi um artigo se eu salvar essa informação dentro do blockchain eu vou estar armazenando lá dentro e eu vou dar uma segurança de que eu sou dono daquela informação naquele tempo e espaço então aquelas discussões de direitos autorais por exemplo elas podem ser resolvidas de modo muito simples e muito fácil com o blockchain o blockchain ele resolve para sempre esses problemas de direitos autorais de documentos direitos autorais de código dos pontos de software tudo isso eu posso fazer depositando o hash dessas informações dentro do blockchain esse aqui é um outro bem interessante também que é o YouProve onde ele ele trabalha muito com a questão de fotos de documentos então por exemplo eu vou logar um carro quando eu vou logar um carro eu tiro fotos desse carro por que eu tiro fotos desse carro? pra mim tem certeza que o carro não tem nenhum arranhão que não está batido etc pra depois se der algum problema eu poder justificar esses caras aqui eles tem uns aplicativos que você tira a foto e você já carrega a foto direto pro blockchain então ao carregar a foto pro blockchain direto do aplicativo eu tenho a garantia de que essa foto não foi modificada e que ela foi tirada naquela data e naquele horário eu tenho uma segurança jurídica em relação a isso aqui que foi feito existe um outro software que eu também é um software pra iphone isso eu tenho no meu celular é bem legal chama BlockMattery ele faz a mesma coisa você pode tirar uma foto de um documento você pode tirar uma foto por exemplo estava ocorrendo um vazamento no meu prédio eu posso tirar uma foto desse vazamento e do aplicativo vai direto pro blockchain se der um problema judicial um dia se der um problema de chamar um perito alguma coisa eu vou pedir pro perito verificar a foto e verificar o blockchain não tem nem que questionar entendeu? aquele vazamento aconteceu naquele momento naquela data naquele horário inclusive naquela geologização XY porque eu posso estar armazenando no resto da foto também a minha posição XY se eu compartilhar isso essa outra empresa aqui ela trabalha com o chamado Customer Onboarding que é uma coisa muito legal que é eu poder armazenar meus documentos as minhas certidões no blockchain eu não vou armazenar meus documentos nas certidões mas eu vou armazenar o que? o resto dessas informações então se eu for pedir um crédito numa instituição financeira por exemplo e os meus documentos já foram checados por alguém antes eu posso simplesmente passar os meus códigos de transações para a instituição financeira e essa instituição financeira vai checar o blockchain e vai ter certeza que esses dados foram inseridos e foram checados por alguém antes então esses documentos realmente eles são meus e eu estou me identificando corretamente tem muito impacto no blockchain no chamado identidade digital identidade eletrônica e por aí vai pessoal eu agradeço muito a atenção de todos eu sei que é um papo bem técnico mas eu espero ter plantado uma sementinha para vocês é um assunto muito novo ainda eu diria que praticamente todas as instituições financeiras hoje no Brasil estão trabalhando de alguma maneira em provas de conceito em estudos nisso aí e cabe a todos nós profissionais das áreas de BPM e SM aproveitarmos essa onda e estarmos na frente vou ficar aberto agora para perguntas e questões que tenham pendentes muito bem Rodrigo tem pergunta sim já chegou com algumas perguntas já chegaram algumas perguntas a primeira veio aqui pelo e-mail o nome dele é Matheus Pizeta e ele pergunta o seguinte no caso de BPM seria uma automação de processos ou outro conceito de conceito de tecnologia no caso de BPM é justamente a automação de processos o BPM é você você tem uma informação digital uma informação eletrônica BPM não é mais você trabalhar com papel você trabalhar com documento eletrônico esse documento ele é criado ele é movimentado ao longo de etapas tá então o relacionamento do BPM com o blockchain é justamente você armazenar no blockchain esse banco de dados mundial público todos esses passos que estão sendo feitos tá então por exemplo se eu aprovo um documento eu aprovo por exemplo um investimento financeiro isso é uma atividade de BPM é uma atividade da tecnologia de BPM mas eu posso armar no blockchain as informações sobre o que eu estou aprovando e quem está aprovando da segurança jurídica total em relação a essa ação do BPM que eu estou fazendo então o blockchain ele traz um respaldo de segurança um respaldo jurídico inclusive para o BPM não sei se eu respondi muito bem e tem mais qualquer coisa o Matheus pode encaminhar novamente a pergunta ou tirar mais dúvidas que o Rafael vai poder ajudar nesse processo né agora chegou uma outra pergunta já tinha aqui uma outra pergunta também no e-mail a pessoa faz o nome é Kevin Satoshi o Errara e ele pergunta então o seguinte o blockchain é um conjunto de informações e deverá ser gerenciado como tal mas ele isso acontecerá em sistemas de ECM a pergunta e aí ele continua isso também não implica que deveremos ter nessas transações maiores níveis de segurança os atuais sistemas já fazem isso e eles estão preparados para esse tipo de transação uma pergunta complexa uma pergunta complexa que me chamou a atenção foi o sobrenome da pessoa que fez a pergunta é Satoshi Satoshi ou Errara Satoshi Errara Satoshi se eu não me engano Satoshi é o sobrenome da pessoa que criou o Bitcoin então espero não sei se é você que está não sei se é você que está fazendo uma pegadinha comigo aí mas o Satoshi inclusive existe uma moeda chamada o Satoshi que ela é ela tem uma conversão para Bitcoin eu posso comprar um Satoshi mas vamos lá os sistemas de ECM hoje não estão preparados para isso isso aqui é muito novo ainda hoje os sistemas de ECM eles implementam seguranças próprias e essas seguranças próprias muitas vezes elas são muito fáceis de serem fraudadas eu vou dizer fraudadas por exemplo você tem um sistema de ECM onde você armazena um documento esse sistema pode ser o sistema mais seguro do mundo mas ele nunca vai ser a prova do cara da TI por exemplo que tem a senha de administrador e que pode entrar lá no servidor e modificar uma informação porque ele é o administrador dos dados quando eu estou entrando em blockchain a gente está indo para um nível de segurança além porque uma vez que a informação esteja armazenada nem que eu tenha a senha mestre de toda a rede da empresa de tudo eu não consigo mais alterar aquela informação ela realmente ela como se fosse ela fica tatuada nas entranhas da organização eu não consigo mais tirar aquilo lá então em termos de compliance de segurança de auditoria isso traz um impacto muito grande eu diria que assim respondendo a outra pergunta hoje os sistemas de ECM ainda não estão trabalhando com essa abordagem mas é um passo natural tanto que você vê os headlines das notícias que eu passei antes o blockchain vai mudar a internet o blockchain vai mudar o mundo então assim já existem hoje pilotos sendo trabalhados pelas principais empresas de ECM para realmente se beneficiarem dessa infraestrutura em algum momento você como usuário de ECM você vai dizer o seguinte eu quero que essa informação seja salva no blockchain ou eu não quero que seja salva no blockchain eu vou salvar no blockchain o que eu preciso de uma segurança extra de um nível de garantia muito maior nem tudo eu vou precisar salvar lá tá nem tudo mas o que eu preciso de uma segurança maior eu vou salvar lá no blockchain espero ter respondido é tem mais uma pergunta aqui que chegou pelo WhatsApp essa Paulo Henrique Batemar que dá atuat Batemar de advogados até onde o anonimato das transações via blockchain asseguram a legitimidade da transação se o agente que realiza a transação ou o objeto da transação é ilegítimo bom eu entendi que eu estou falando com um advogado eu sou da área de negócio da área técnica tá mas eu não sei se eu vou responder a tua pergunta corretamente mas eu vou comentar uma coisa que eu não comentei antes tá o blockchain ele não vai te dizer ele não vai me garantir quem fez aquela informação porque ele é anônimo então eu não tenho como garantir por exemplo que o documento que está lá dizendo que vou doar todo o meu dinheiro para a caridade o blockchain não vai me dizer que foi o Rafael que fez isso tá como é que eu posso garantir a autenticidade disso e aí vem a questão da conexão disso com outras tecnologias vamos dizer que eu tenho um documento digital esse documento digital é um contrato entre as partes certo esse documento digital ao gerar um hash que é aquilo que eu comentei que é a assinatura do documento esse hash é armazenado no blockchain tá se eu entretanto assinar digitalmente utilizando o que? no Brasil certificado digital ECP Brasil se eu assinar esse documento digitalmente o hash desse documento vai ser outro vai ser uma outra assinatura única então eu vou armazenar no blockchain o que? o hash do documento assinado digitalmente se daqui a um tempo der um problema e eu questionar a autenticidade disso aí vejam bem o blockchain ele não armazena o documento então eu tenho que guardar o documento pra mim uma das partes vai guardar o documento tá mas se eu tenho o documento guardado que foi assinado digitalmente entre duas partes ao gerar o hash novamente desse documento e comparar com o que está armazenado no blockchain eu vou ter certeza de que aquele documento foi realmente assinado pelas partes porque eu tenho aquela prova daquele documento digital armazenado naquele momento tá então você começa a misturar as tecnologias aqui de assinatura digital assinatura eletrônica com o próprio blockchain pra você garantir a autenticidade do negócio tá sem que a pessoa externa que não conhece a transação saiba os meandros daquela transação ali dentro tá desculpa se for muito técnico mas realmente é um papo bem técnico imagina qualquer outra informação a gente pede para o pessoal continue a discussão exatamente mais perguntas que o Rafael vai tentar responder todo mundo aqui no chat tem mais duas perguntas eu acho que depois dessas duas a gente vocês podem continuar fazendo o Rafael vai responder mas eu vou fazer só mais duas dado avançado da hora tá bom pessoal o Beck Novaes pergunta o seguinte deixa ver se eu entendi o fluxo o fluxo eu tenho um documento registro seu hash no blockchain aí eu altero o documento então eu posso subir o documento novamente para ver se o hash bate é isso? é isso que ele está perguntando é exatamente isso tá você vai subir o documento de novo e ele vai dizer o seguinte olha esse hash não existe então esse documento não está no blockchain não tenho o blockchain não vai te dizer que o documento foi fraudado ele vai dizer o seguinte esse documento eu não tenho aqui é a mesma coisa que um cartório que faz por exemplo que registra um contrato alguma coisa desse tipo se você chegar com um contrato modificado ele vai dizer olha eu não tenho registro desse contrato aqui só que hoje a verificação é feita olho no olho o cartório lá tem registrado não esse contrato não é o que eu tenho aqui é isso que ele vai te dizer o que é esse outro documento ele não sabe tá pode ser verdadeiro pode não ser não interessa tá mas o blockchain ele vai te garantir que aquele documento existiu naquele momento aquela transação foi feita eu pedi aquela informação e não tem como a grande questão tá que a segurança que foi colocada nisso ela é tão elevada que qualquer processo judicial uma briga um perito que vai ser acionado em algum momento ele não tem muito o que falar né porque a informação está registrada lá dentro no blockchain então a segurança técnica que é dada para isso aí é muito elevada mesmo tá vamos para a última pergunta que nós vamos fazer no arco e reiterando vamos fazendo suas perguntas que após a transmissão o Rafael vai responder todo mundo no chat quem tem pergunta no chat no e-mail ele vai responder tá bom pessoal a pergunta seguinte é do Ricardo Silva ele diz ele parabeniza você pela apresentação e ele gostaria de entender como é a formação dos blocos no blockchain todos vão inserindo transações num mesmo bloco até ele ser fechado esses blocos são distribuídos bom isso aí pessoal é tópico para um outro evento de tão complexo e longo que é este assunto mas de modo resumido tá hoje é uma estrutura distribuída no mundo tá você qualquer pessoa pode entrar na rede do blockchain você vai disponibilizar seus recursos computacionais o que eu vou fazer é na prática pessoal eu vou conectar o meu computador de casa na rede do blockchain e eu fazer isso enquanto eu não estou usando o computador meu computador eu vou colocar no meu computador à disposição do blockchain tá muito parecido com as trocas de arquivos P2P que a gente está acostumado tá o meu computador ele vai fazer quando um bloco novo é lançado no mercado que ele tem um problema de transações existe uma competição é isso que acontece existe uma competição que é lançado um problema matemático relacionando aquele bloco e se usa recursos computacionais espalhados no mundo para testar aquele esse teste isso é feito em milissegundos tá o computador que ganhar esse teste tem o direito de inserir no blockchain ou seja a inserção no blockchain ela não é feita em paralelo não são várias pessoas inserindo dados em paralelo num determinado momento só tem uma pessoa no mundo inserindo o dado no blockchain e isso é feito automaticamente através desse sorteio barra competição quem ganha essa competição ganha uma taxa porque cada transação que é inserida no blockchain ele tira um pedacinho minúsculo que ele vai armazenando isso e ele gera a remuneração daquele bloco então se o meu computador hoje conseguir inserir um bloco eu vou ganhar um dinheiro não tem gente na verdade indo mais a fundo pessoal tem empresas hoje no mundo que montaram data centers gigantes com milhares de computadores que estão lá só fazendo transações para o blockchain para o bitcoin e estão ganhando muito dinheiro disponibilizando o que? energia elétrica recursos computacionais processador para fazer essas operações ganhar essa competição e é uma competição que se renova mais ou menos a cada 10 minutos e inserir de novo no blockchain e isso é contínuo então essa é a abordagem do blockchain existem outras abordagens mas é um papo para muita discussão isso aí é um dos grandes segredos que o traz ali do blockchain então é isso pessoal é isso mesmo Rafael obrigado por enquanto pelas suas observações por ter compartilhado seus conhecimentos conosco lembrando todo mundo mais uma vez o Rafael vai ficar no chat mais um pouquinho respondendo as perguntas que chegarem no chat e no e-mail ok gente? e meu muito obrigado a todos vocês lembrando mais uma vez que na próxima semana nós vamos ter outro information show na web com mais um assunto entre na nossa página curtam o nosso canal no youtube e eu espero vocês dia 17 aqui em São Paulo quem puder comparecer no SMMIT em educação onde a gente vai ter um monte de assunto interessante também uma boa tarde a todos muito obrigada Rafael mais uma vez e até a próxima semana obrigado a todos uma ótima semana e até a próxima semana tchau Obrigado.